Ah sim, ó, vou subir lá depois eu volto aqui, só mostrar aqui para... para os estacionamentos do Shopping do Vale. Shopping, Shopping, graça. Deixa o gostei aí, se inscreva no canal e agradeço. Seja sempre bem-vindo aí, beleza? Parece que é a noite que fica mais... É porque fica mais iluminada, deve ser. É. Deve ser que está esperta de ensinar o GPS. O GPS está doida, né? Isso, já estou espertando no fogo aqui. Deve ser que não saiu dele, quer dizer, não. Ah, não. Quartos? Acho que é uma vez, uma vez, né? Acho que eles não tinham acabado com a parte de cima, não. A cidade estava fechada. Acho que tinha coisa. Acho que estava na pandemia ainda, né? E tinha fechado um bocado de loja. Valeu o like aí, né? Mostrando para vocês o estacionamento aqui, ó. No Shopping do Vale, ó. Um compartilhamento também, ó. Acabou. Olha lá. Lá já errou. Não foi não, olha aí, ó. Olha lá na frente aqui, ó. Dá um solão. Dá um solão. Dá um solão. Olha aqui. Tá clara, hein? Tá clara. Aqui, ó. Olha só para vocês. Ah, é ali que eles falaram lá. Acessa as lojas. É, eles não acessam as lojas que eu só quis dizer aí. Se chega no último, aí tem acesso as lojas, ok? O que é? O que é? O que é? O que é? Ali. Bonito aí, ó. Hum. Vai ficar lá embaixo mesmo, né? É. Vem fazer as escadas. Ó, vou descer novamente. Vou deixar o estacionamento lá embaixo. Só para mostrar para vocês. Que já tem outro vídeo, mas é antigo, né? Aqui. Aqui tá até fechado aqui, ó. Beleza? Ó. Tem que ter. aqui, ó. De lado aqui. Passar de... É, lógico que tá chegando. Não, não tá errado. A saída aqui, ó. Hum. É isso mesmo. Ah, essa. Você adora essa propícia, né, pô? É. Hum. Propícia. A mãozinha. Aí sim, hein. Aí sim, hein. A mãozinha do papai. Aí sim, hein. Ai, gente. Olha as pracas. Vocês viram. Às vezes as pracas estão em cima da gente e não morrem. Tá despercebida. É mesmo? Brincadeira. Quando derrô lá, a praca vem. Isso sim. É em cima, na cara. Você não viu a praca. Ó. Queria deixar aqui, ó. Perda de sinal GPS. Queria descer, né? Deve ter que descargar. Tem que descargar. Tem que descargar, né? Ser que descargar, né? Vamos deixar aqui É mais tarde que você não acha vaga É mais tarde que você não acha vaga Tem a prática que pode ir para lá? Tem não Onde é que eu tenho Onde você acha Tem uma ali É a minha Esquisita É da polícia Tem duas Não tem E aqui Não apertava demais E duas também E a outra Na frente Tudo em mudança Aqui só o cadeirante E também dois Aqui Veio Doade Doze aposentado, cegado, passeando gastar um salário já comi açudão tomando água não vai querer isso vai lá fora ali, ali ó senti o governador goladarza anda passando a carretona ali ó só que importa quem passa até a próxima aqui ó ó meus ó ó ó ó ó ó